Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, espero que você goste dos vídeos que nós sempre postamos aqui no canal. E se gostar, não deixe de dar o seu like, ativar o sininho de notificações e partilhar com seus amigos. Na verdade, o vídeo que eu estou gravando hoje é um vídeo extraordinário, não estava planejando fazer esse vídeo porque eu estou em Tel Aviv, saindo de Israel e daqui a poucas horas eu pego um avião para o Brasil. Mas eu recebi mensagem de muitos amigos do Brasil e também muitas mensagens no direct lá do Instagram perguntando sobre um achado aqui em Jerusalém que, segundo algumas manchetes do Brasil, estariam colocando em xeque a Bíblia Sagrada. Eu tenho, por exemplo, um dos links que me mandaram aqui da revista Galileu, vou ler para vocês. Templo de 3 mil anos descoberto em Israel põe em xeque textos da Bíblia. Dá vontade de rir a maneira sensacionalista como alguns jornalistas no Brasil gostam de colocar a notícia. Gente, eu estou aqui em Israel, em primeiro lugar não é nada disso, eu vou explicar para você o que é esse achado. É uma escavação que está ocorrendo no sítio arqueológico de Tel Motzah, que fica a mais ou menos uns 6, 8 quilômetros de Jerusalém. Se eu não estivesse com o meu horário já marcado para voltar para o Brasil, dá vontade de ir de novo a Jerusalém e fazer esse vídeo lá de Tel Motzah só para explicar para você em loco o que eu vou falar aqui. Mas mesmo que eu não tenha condições de voltar agora a Jerusalém, eu vou dar algumas informações aqui que possam talvez esclarecer um pouco esta mídia sensacionalista que mais uma vez coloca uma coisa da maneira como não é. Em primeiro lugar, o jornal Haaretz, que é um dos principais jornais aqui de Israel, também publicou o anúncio, mas de uma maneira completamente diferente. Aqueles que leem inglês podem olhar no site do Haaretz, ali tem uma matéria, tem uma versão em inglês. E lá não diz nada disso, que colocou em xeque a Bíblia, nem os professores da Universidade de Tel Aviv, que estão em cargo, a cargo dessa escavação, estão dizendo isso. O que acontece é o seguinte, nos anos 2000, ou talvez até um pouquinho antes, começaram a perceber que ali em Tel Motzah poderia ter restos de alguma ocupação antiga israelense do período do ferro 2, que dá mais ou menos cerca de 900, 800 anos antes de Cristo, ok? Muito bem, vamos lá. Em 2012, anunciaram em Tel Aviv que haviam encontrado ali em Tel Motzah um templo, um templo grande, e que havia sacrifícios nesse templo. Um templo que rivalizava com o templo de Salomão em Jerusalém, e estava apenas 6 ou 8 quilômetros dele. Só isso. Foi em 2012. Mas por que só agora saiu a notícia assim mais escancarada para os jornais? Eu vou explicar para vocês. Existe um acordo de cavaleiro entre os arqueólogos aqui em Israel que é o seguinte. Vamos supor que um está escavando na área A, e ele recebe patrocínios da universidade, de empresários, e o outro está escavando na área B. Se aquele da área B descobre alguma coisa muito sensacional ali, e chama a mídia, obviamente todos os recursos que estavam sendo pagos na área A vão para a área B. Isso acaba tendo um desvio de recursos, e aí o daqui acaba ganhando notoriedade, e o daqui perde orçamento para a pesquisa dele. Então o que acontece? Para um acordo de cavaleiros, eu repito, não é nada antiético, o da área B segura um pouco a notícia, fica com ela guardada, e depois que o da área B já terminou as escavações ali, da área A terminou as escavações, o da B notícia, aí a mídia vai toda lá, cobre, há investimentos e tudo mais, e assim é feito. Então muita coisa que sai nos jornais populares, nas revistas, a descoberta não é nada nova, não é nada recente. A escavação já é bem anterior a isso. Às vezes acontece, como no caso de Telmozá, de, na escavação, descobrirem uma novidade, esperarem o momento correto e divulgarem a imprensa. Então qual é a novidade de Telmozá? A novidade é esta. Encontraram um templo que estava em pleno funcionamento ali, na época em que o templo de Salomão ainda vigorava em Jerusalém, antes da destruição dos Babilônios, em 587 a.C. E esse templo era pagão. Ali encontraram várias estatuetas da deusa Ashera, de cavalos, de cultos pagãos. Tanto é que uma das especialistas que estão escavando ali, uma das chefes da Universidade de Tel Aviv, ela chamou aquilo ali de javinismo, em referência a Javel, nome de Deus, javinismo pagão. Só isso. E qual é a dúvida que esse achado arqueológico está levantando? A dúvida é a seguinte. Houve uma reforma religiosa colocada por Ezequias e por Josias. E segundo a Bíblia, esses dois reis, Josias e Ezequias, centralizaram em Jerusalém o culto ao Deus único, a Javel, um culto sem imagens. E você vai na Bíblia e a Bíblia fala que tanto Josias como Ezequias derrubaram os altares pagãos que havia na terra, derrubaram as estátuas, derrubaram os cultos, os templos, e ficou um culto unificado a Javé. Então a dúvida é a seguinte. As dúvidas são as seguintes. Em primeiro lugar, esse templo que foi encontrado em Tel Motzah, ele não tem marcas de destruição. De alguma maneira, ele sobreviveu às reformas de Ezequias e à reforma de Josias. Parece que a reforma não contemplou toda a terra. E em segundo lugar, ele de alguma forma sobreviveu até o ataque dos Babilônios, porque ele não foi destruído por Nabucodonosor. Ele ficou ali sendo usado de forma pagã e somente depois do cativeiro da Babilônia, ele foi abandonado. Este templo foi construído em cima de um granário, ou seja, um lugar que tinha muito recolhimento daquilo que era colhido na agricultura. Agora, isso aí de maneira alguma coloca em xeque a Bíblia. Apenas abre essas questões. Como é que esse templo sobreviveu? Agora, vamos deixar a Bíblia falar? Em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que tanto Josias como Ezequias destruíram todos os altares pagãos, isto é uma linguagem hiperbólica. Existem estudos acadêmicos, até publicados em revistas científicas, do gênio da linguagem hebraica bíblica antiga. E nesse gênio da linguagem hebraica bíblica antiga, havia o uso da hipérbole. Não só no hebraico, mas em várias outras línguas aqui do Oriente Médio. Vou dar um exemplo pra você. Na estela de Meremptá, que está no Egito, é dito que o farol Meremptá destruiu Israel e toda a sua semente, toda a sua descendência, não sobrou nenhum. Isso é um exagero, porque Meremptá lutou contra Israel, mas os judeus continuaram existindo depois. Na estela de Meshach, a mesma coisa que está escrito em Aramaico, que o rei Meshach destruiu todos os judeus e que não sobrou nenhum. Isso não é verdade, eles existiram depois. E a Bíblia também usa a linguagem hiperbólica, quando, por exemplo, diz lá que Deus mandou entrar na cidade e matar crianças de peito, mulheres e tudo mais. Há uma palestra minha que está divulgada aí na internet, onde eu explico que ali não foi o genocídio geral, que é uma linguagem de hipérbole. Tanto é que povos, como os amalequitas, que são descritos como sendo destruídos, depois aparecem vivos na Bíblia. Aí é mentira da Bíblia? Não. Linguagem hiperbólica não é mentira. Pergunte a um professor de gramática. É como se eu dissesse assim, eu varri toda a casa. Aí alguém vai e descobre que tem alguns cantinhos que eu não varri. Ou ainda, todo mundo foi à minha festa de aniversário, mas o mundo inteiro não cabia na minha casa. Linguagem hiperbólica é apenas linguagem hiperbólica. Não, é uma mentira, tá bem? Então, quando a Bíblia fala que Josias e Ezequias fizeram uma reforma, destruíram todos os templos pagãos, isso não significa que o paganismo não tenha sobrevivido a isso. Tanto é que, em Bexheba, encontraram um altar pagão que foi desmontado na época da reforma de Josias, e também de Ezequias. Mas o que acharam interessante é que o altar, na verdade, não foi destruído como mandou o rei. Ele foi apenas desmontado, enterrado, para, quem sabe depois, tirarem da terra e montarem-no de novo. Esse altar está no Museu de Israel hoje. Também em Tel Arad, você tem um templo que rivalizava com Jerusalém. Agora, o curioso é que, se essas pessoas lessem mais a Bíblia, não falariam, com todo respeito, abobrinhas na mídia popular. A Bíblia fala que Deus, eu vou até pegar a passagem para você aqui, eu só vou ler uma, que a idolatria continuava em Israel campeando ali. O fato de ter um templo pagão a poucos quilômetros do templo de Jerusalém, não põe em xeque a Bíblia em nada, pelo contrário. Olha o que diz aqui o livro de Jeremias, capítulo 3, versículos 23 e 26. Jeremias escreveu, logo depois da morte de Josias, justamente na época em que esse templo de Tel Amod-Zah estava em funcionamento. Olha o que diz Jeremias, capítulo 3, 23 e 25. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor, nosso Deus de Israel, é que encontraremos a salvação. Desde a juventude, observamos nossos antepassados desperdiçarem com algo vergonhoso tudo o que trabalharam para ter, rebanhos e gados, filhos e filhas. que a vergonha nos sirva de exemplo e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor, nosso Deus. E tem outras passagens, você vai em Jeremias, capítulo 4, ele fala mais ainda dessa idolatria que havia. Ele fala que Jerusalém se prostituiu. Ora, se a reforma feita por Josias e antes dele, Ezequias, houvesse de fato resolvido todos os problemas de idolatria de Israel, Deus não teria trazido os babilônios. A advertência dos profetas era justamente que por eles não respeitarem a aliança e entrarem na idolatria, Deus traria Nabucodonosor. E de fato, Nabucodonosor veio, destruiu Jerusalém e o templo, exatamente como os profetas falaram que haveria de acontecer. Então, meu amigo, pelo contrário, Teolo Motsá, pra mim, só amplia o quadro da idolatria e da apostasia que estavam em Jerusalém na época do sexto século antes de Cristo. Só isso. E aliás, até ilustram porque Deus mandou Nabucodonosor destruir a cidade e o templo. Porque ele mandou os profetas, mandou a advertência e eles não ouviram. E talvez até por ironia, agora já é o lado arqueológico falando, por isso que ele deixou Nabucodonosor destruir o templo de Jerusalém, mas não destruir o templo de Teolo Motsá, o templo pagão, para que os judeus aprendessem uma lição. Uma lição que de fato aprenderam, porque depois do cativeiro da Babilônia, você dificilmente encontra uma estatueta pagã nos assentamentos judaicos que nós escavamos. Agora, a lição que nós tiramos de tudo isso? Hoje também nós temos a Bíblia, Deus dando muitas advertências ao mundo do que pode nos acontecer se quebrarmos a aliança, o pacto, as leis de Deus. Será que cometeremos o mesmo erro dos antigos judeus? Algo a se pensar. Então agora, deixe-me embora que eu tenho que terminar de arrumar minha mala, pegar o avião no Bendurion e voltar para o Brasil. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei no início, não esqueça, dá o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Tchau!